Música Presidente partido Os Verdes de Timor, António da Costa Cruz, Lelahuno Hateten, banheira povo fofiarba partido refere a torretam assento e a parlamento nacional se usa ouçam subvenção pública rodihari centro formação bazovencira no cria campo trabalho e rai laran. Cadeira ida é a parlamento e é noventa dois mil tono noventa quatro mil cada cadeira cada tina. Se Verdes ia cadeira rito, se Ita tambaçava cadeira não é importante. Enam ratos apatbol ribo. Se cadeira rito Ita luta macaz baton enabá, Ita retang, Partido Verdes ia anam ratos lima pulo da lapan ribo batina em Ita. Cade lima, Ita. Diga juta duar ratos do pulo ribo. Os anidenê maquita usa rodih tarita de centro formação. Prepara a Imi Cerné. Os anidenê maquita prepara rodih. Bele pretrata visa de trabalho para Imi. Os anidenê maquita prepara implementa cinquenta mil empregos verdes para membros verdes tomar. Colaborador Hatutam, Partido Refere, for Prioridade Liuba Campo Trabalho, Tamba Timor-Leste, Ukunan, Besiktinan, Ruanulu, Resingida, Ona, Maibela Iha Liderança Ida preocupa o desemprego Iha Rai Laran. Hau Ita Amrik, Ita declara na lista na catac. Ita nha programa, essência liuma, for oportunidade para Ima desemprego, Desemprego, Laos, Katu, Asira, Dei. Mas Ita Nha Uha, Siramos desemprego Iha. E a Tina Rodolo Iha Emaida, Akele, Colhe, 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 Colhe. Nunca mais Emaida Ate, Colhe, 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 Colhe. Redução, Redução Iha. Mas ita nha, Tina, Siracole, Dan, Zobhen, Moc, Futuro. Zobhen, Moc, Futuro. Futuro, Halu, Nusaha, Ras, Kaila, Dalani, Nini, Nibau, Colhe, Futuro, Vale. Ita Nha Uha, Tenghi, Brani, Onha, Corhe, Ita Nha An. Kusik Ita Nha An, Kusik Ita Nha An, Kusik Ita Nha Decisão Anterior. Mas vale decisão fó. Ita Fier, Kata Kya 2023, Ita Se Halu Mudança Boutida. Ihaloron Lima Fulang Abril Tinane, Ministério de Justiça, Lihusi, Direção Nacional Resisto, non aprova pedido inscrição candidato partido político PVT, tamba cumpri requisito ba inscrição ro apoiante Rihunruanulu. Nuné Tribunal Recurso admite partido Os Verdes de Timor, sai partido legal Ida Iha Timor-Leste, ro deconcorre i eleição parlamentar Tinan Rihunrua Ruanul Resintolo. Celina Lopes, Tomás Soares, Gemen. Celina Lopes, Tomás Soares, Gemen.